Como é que é maltinha? Tudo bem? Estamos nós aqui para a segunda caçada da Codroniz, da época venetória 2021-2022. Estamos aqui com a nossa companhia do camarim, é claro, o nosso cão, a nossa companhia de caça. E vamos tentar fazer isto de fagarinho, porque elas muitas vezes, quando andamos assim muito rápido, elas nem se levantam, nem os queijos, nem o que procuram como devem ser, nem nada. No primeiro dia, como vocês puderam ver, houve uma Codroniz que se me levantou ainda cerca de 4, 5 metros à frente de mim, e eu errei-a. Epá, não vou estar a depositar a culpa na arma, por ser nova e não estar habituada a ela, mas também eu senti, por mim mesmo, que me precipitei muito, apontei muito, sentei muito rápido a arma à cara e não me preocupei a apontar bem à peça de caça. Bem, vamos hoje tentar corrigir esse erro, ter mais calma a apontar, se bem que elas a levantarem, como vocês sabem, são rapidíssimas, a Codroniz a levantar-se é rapidíssimo. Por vezes, a ver se não se levantam assim muito longe, como aconteceu também no último dia. No último dia, como vocês também puderam ver, houve 3 que se levantaram cerca aí 30, 40 metros já à frente, eu dei um tiro só por descargo a consciência para que poderia alguma cair ou não, acabou por não cair nenhuma, mas pronto, a ver se hoje andamos um pouco mais tranquilos, também para não espantar tanto a caça assim tão longe e vamos ver como é que isto corre, está bem pessoal? Vá, fiquem aí, assistam ao vídeo, subscrevam o canal, a malta que vê os vídeos e que gosta do canal, subscrevam, tem aí embaixo uma imagenzinha do meu canal, para quem não sabe, com o nome, clicam aí e subscrevem para subscrever o canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau lado aqui do Ribeiro e isto para passar para o outro lado tem que voltar aqui atrás naquela pontezeca passei aqui numa pontezeca assim feita de paletes e tenho que voltar agora para trás para conseguir ir lá buscar a quadronisca vamos ver se a encontramos e vou cá morta camarinha parece que este centro estamos com azar não encontramos a quadronisca andamos aqui para 10 minutos a procurar a quadronisca está aqui no meio dos tomates ela cai para aqui isto é uma agulha num palheiro o cão não consegue dar com ela estou a ver que este ano não vai haver com a quadronisca vamos ver vamos continuar aqui a nossa caçada vamos agora aqui no dado de sítio andam aqui as máquinas a apanhar o tomate já estão a fazer muito barulho isto espanta a caça toda e eu também não gosto de andar ao pé das máquinas se bem que às vezes elas até se levantam com as máquinas mas eu não gosto de andar ao pé das máquinas porque eu gosto de andar à vontade atirar à vontade e não gosto disto vamos embora vamos fazer ali um cantinho ali à beira mais ali à frente e vamos embora vá vamos continuar ali daquele lado e vamos agora vamos agora e vamos agora vamos lá Khi vamos agora vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, boa. Boa, deixa, larga Maltinha, é a primeira do ano, estava a ver que não Hoje já é a segunda que mandamos abaixo Mas a outra não encontramos, como vocês viram Uma fêmeazinha Dá para proceder aqui pelas pintas Normalmente o macho tem aqui o peito mais avermelhado Sem pintas, é liso Esta tem pinta, pintas é uma fêmeazinha Como podem ver, uma codorniz espetacular Maltinha, é uma fêmeazinha Vamos lá, vamos lá. 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 Larga. Larga. Deixa. Larga. 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 Já está. Já está. Já está. Pessoal. Oi. O dia de caça está acabado. Correu bem. Batemos três ou cobramos duas. Também não faz mal. Vamos lá. Procuramos a outra. Não encontramos. Acontece estas coisas. Damos por concluído o nosso segundo dia de caça a escadronizes. Correu bem. Vamos agora ao almoço. Esperar. E esperar pelo próximo dia de caça. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar o vosso comentário e pôr o vosso like. Ok malta. Um grande abraço. Até a próxima.